Olá, meu amor! Seu é a tata! Seu é a tata! Seu é a tata! Amigo! Amigo! Não tem luz, é? Não tem luz! Seu é a tata! Seu é a tata! Seu é a tata! Uite a tata! Uite a tata! Masca! Mai ce faine! Sunt de a tata! O fata râde si una plânge! Stii? Una râde, una plânge! Atau! Este o tata! Cale se cită să nu mai aminte acolo! Este un los! O tata! Sunt de cum ai usit! Nu știu! Nu uite mai este potul s-amu! Nu uite? Ai vint? Nu uite! Nu uite bine de aici! Nu te crede! Nu uite! Pele mai este aningi ce aminte! Nu uite o tata! Înainte! Da'le la tata! Ia ia! În papu? Dar ce este o tata? În papu? O mască! O que é o diamante? 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 5, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é?